Se você chegou até aqui pensando em cobrar um preço mais baixo que os outros, sinto lhe informar, mas você é o famoso sobrinho. Mas se realmente quer mudar esse quadro, então vem comigo. Conquistar os primeiros clientes é uma das principais preocupações para quem está abrindo um negócio ou está entrando num novo mercado. Bom, para começar é muito importante você saber qual linha você vai seguir. Então se pergunta aí, para qual área você tem mais facilidade de produzir materiais? Qual é o seu mercado alvo? Com quem você gosta de trabalhar? Muitos clientes têm pegadas diferentes e claramente um ou outro você se identifica mais. Por exemplo, tem pessoas que gostam de criar artes para o estilo esportivo. Outros já têm facilidade para materiais institucionais. Então perceba qual se aproxima mais com as suas características. Definir a segmentação, qual cliente você quer trabalhar é extremamente importante. Pois você definitivamente vai ter que se mergulhar nos conteúdos relacionados àquela área. Para entender o que seus clientes querem, o que precisam e de qual forma eles precisam. E o principal, onde você vai conseguir os cinco primeiros clientes que vão pagar pelo seu produto ou serviço. Você tem que entender que não é fácil, principalmente se você não tem portfólio ou referência de outras pessoas. Caso você não tenha nenhum material feito, crie trabalhos fictícios. Produza material de marcas famosas com uma forma de demonstração da sua habilidade. É importante mostrar isso. Peça ajuda para pessoas que estão no mercado, para que você possa fazer, por exemplo, uma identidade visual, a marca da empresa, para que você possa colocar esse material no seu portfólio. A maioria das pessoas que querem entrar no mercado não fazem ideia do que é necessário para promover o seu negócio, para que os clientes comecem a aparecer. Para promover, você precisa investir dinheiro. E é claro, como estamos falando de uma empresa iniciante, então a verba é bem reduzida. A essa altura não deve ser novidade para você, mas se esse for o caso, em vez de investir em campanhas de marketing tradicionais, use o poder do digital a seu favor. Crie um perfil nas redes sociais, Facebook, Twitter e hoje em dia, principalmente Instagram, para interagir com seus clientes e usar também como uma forma de divulgar seu portfólio. Faça o seu site, porque quando o cliente vai pesquisar no Google, ele vai ter você como referência. É ali que você vai colocar o seu trabalho, suas referências e construir sua autoridade junto ao seu cliente. Torne-se relevante na internet. Assim fica mais fácil o Google te indexar e mostrar para os seus clientes. Não, agora eu não te aconselho você ficar batendo de porta em porta oferecendo seu serviço, a menos que você tenha bolado uma boa estratégia de segmentação para fazer esse trabalho de venda ativa. Por que eu estou te falando isso? Porque se você não sabe quem quer o seu trabalho, não dá para você chegar em um lugar e ficar falando que você faz ou que você não faz no seu trabalho. Agora, se seu trabalho estiver bem feito, tudo vai acontecer da forma eminente. Seus clientes virão porque acreditam em você e no seu trabalho. Mas tenha em mente, é muito importante que você seja bem visto e você tenha uma boa presença digital. Agora, se você não tem nenhum cliente, arrume alguém, mesmo que seja um amigo, um parente, não importa. Que seja um conhecido. Pegue o trabalho mesmo que você não cobre por ele de primeira. Conte para eles do seu trabalho e entregue o melhor trabalho possível. Em uma situação assim, você não pode ser tímido. Não tem nada de mais você pedir um favor. Isso para você dar o primeiro passo, porque vão finalmente ver o seu trabalho. Se for bom, provavelmente pedirão mais e até poderão indicar parceiros. Daí, já começa uma bela jornada e você vai fazendo o seu portfólio. Mas não faça de forma aleatória. Planeje cada passo. Mesmo sendo o começo, você ter metas é fundamental. Vou te dar um exemplo. Chegar até 10 clientes pagando até o mês de dezembro, por exemplo. Essa deve ser praticamente a prioridade inicial. Agora vamos lá. Estoque organizado, mês de pagamento integrado, site no ar, tudo lindo e organizado. Ponto para vender. Tá, mas e agora? É só sentar e esperar? Bem, você pode até fazer isso e torcer que o primeiro cliente caia do céu. Mas cai entre nós. A falta de iniciativa é a pior maneira de começar um negócio. Vou dar uma dica para você. Existem diversas ferramentas que você pode promover o seu negócio de forma paga. Google Ads, Facebook Ads, Instagram Ads e tudo isso para trazer tráfego e você dar o seu primeiro passo. Então, se você não comece, essa é uma dica que eu te dou para você dar o primeiro passo. Existem ótimos cursos de marketing digital, tanto presenciais quanto online. Isso vai te ajudar e muito a montar uma estrutura para que você venda mais. Depois de conseguir os seus primeiros clientes, vai surgir momentos que você vai estar com um movimento fraco. Então, dedique seu tempo para conseguir novos visitantes. Mais uma vez, aquela dica que eu te falei de trabalhar com fonte de tráfego vai te ajudar. É importante também você estar sempre atento a tirar as dúvidas dos seus clientes. Porque isso demonstra profissionalismo, credibilidade. Sempre se posicione por resultado e nunca se posicione pelo preço mais barato. Afinal, seu cliente quer resultado ou preço. O preço pode ficar muito mais caro para o seu cliente do que se você entregar para o resultado. Para você que está dando o passo inicial e para você que já está na jornada, eu vou te falar. É proibido desistir. É só respirar fundo e continuar. Mas não desanime de forma alguma. Apenas siga nossas dicas e logo você vai ver o resultado. E para fechar, gente, eu vou passar uma frase inspiradora de Ayrton Senna. Seja quem você for, seja qualquer posição que você tenha na vida, no nível altíssimo ou mais baixo social, tenha sempre como meta muita força, muita determinação e sempre faça tudo com muito amor e com muita fé em Deus. Que um dia você chega lá. De alguma maneira você chega lá.